O torcedor gremista fez uma grande festa para recepcionar o novo atacante do tricolor, Diego Tardelli. Foi apresentado oficialmente e já está integrando o elenco do Grêmio. O novo dono da camisa 9 chegou. Além das passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e também pela seleção, Diego Tardelli carrega algo a mais no currículo. Um fator que foi fundamental para o acerto dele com o Grêmio, a relação próxima com Renato Portaluppi. Não é de agora, já é um namoro bem antigo. Acredito que desde 2010 a gente tem esse contato, eu tenho esse contato com o Renato e eu também tinha o sonho de jogar com ele, de ser treinado por ele. Vim para a equipe certa, num time montado, uma equipe que briga por títulos todo ano. A contratação do jogador surpreendeu alguns torcedores, mas a diretoria garante que nenhuma loucura está sendo feita. E o presidente Romildo Bousan aproveitou para dar um recado à torcida nesse momento. E nós precisamos de ti, torcedor, nessa hora. Precisar de ti para os engajamentos ao clube, para as coisas que precisam ser definitivamente a nossa empatia, nossa relação, nossa dedicação, nosso amor, mas a nossa expressão também contributiva para o clube. Tudo isso faz com que o Grêmio seja cada vez mais capaz de gerar receitas e ser mais solidário, ser mais capaz ainda de empreender. Sobra ao torcedor esperar para ver como que Renato vai armar agora o time do Grêmio. Será preciso controlar a ansiedade até ver Diego Tardelli em campo. E agora com o Renato, ver onde ele vai me encaixar aí, brigar pela posição, respeitando a todos os jogadores da frente ali, que é com muita qualidade. Quero estar bem focado, bem preparado para ter uma temporada muito boa aqui.